Teresina recebeu novas doses da vacina contra o sarampo para crianças menores de 9 meses. Segundo a Prefeitura, o estoque já está disponível em todas as salas de vacinação da capital. Quem traz essas informações para a gente ao vivo é o Clebson Lustoso. Oi, Clebson, bom dia. Olá, Nádia, bom dia para você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, Nádia, são mais de 5 mil doses que devem ser distribuídas e as mais de 100 salas de vacinação espalhadas por toda Teresina. E essas doses que chegam para reforçar essa campanha contra o sarampo, ela tem uma característica particular. Isso porque as vacinas que a Fundação adquire, que a Fundação compra, são de três laboratórios. Dois desses internacionais e um nacional que seria o da Fiocruz. E as vacinas que estavam sendo distribuídas nos postos de vacinação e aplicadas nas pessoas, elas tinham uma certa particularidade porque não poderia ser aplicado em crianças menores de nove meses de idade. Só que essas doses que acabam de chegar, elas são da Fiocruz. E elas têm como um público, de uma certa forma, prioritário também, crianças de seis meses a nove. De seis a nove meses de idade. Mas quem pode trazer informações para a gente sobre a campanha, sobre também essas doses que chegam para reforçar o estoque, é o infectologista, o senhor Kelson Eulálio. Kelson, explica para a gente, a gente sabe que não só Teresina, como todo o Piauí, mas falando de Teresina, as pessoas estão, de uma certa forma, sendo negligentes a não levar as crianças para vacinar. Prova disso é a baixa cobertura vacinal. Com essas doses que chegam, como é que está a situação? Eu acredito que ela deva reforçar ainda mais esse pedido, que é das mães, dos pais, dos responsáveis de levar os seus filhos para vacinação. Bom dia. Bom dia a todos. Então, o sarampo continua ocorrendo no Brasil, principalmente na região de São Paulo. No Piauí, confirmados em Teresina, a partir de 13 casos suspeitos, nós confirmamos três aqui no município de Teresina, sendo dois do interior e um aqui da capital. Fora o que o Estado pode ter confirmado em outros municípios. Então, um dos casos confirmados aqui é do interior. E foi uma criança de nove meses que nunca saiu do Piauí, ou seja, a gente já teve transmissão aqui mesmo, em Teresina. Então, isso é preocupante, aliado ao fato que as nossas coberturas, apesar da campanha vacinal, ainda não chegou ao ideal, que é de 95%. Então, a gente clama que todos os pais e responsáveis levem seus filhos para os mais de 100 postos de saúde que nós temos em Teresina para providenciarem as vacinas. As crianças de seis meses a doze meses vão tomar uma dose. E as crianças entre doze meses e menos de cinco anos têm que tomar duas doses. Essa dose de menos de doze anos não vai ser contabilizada. Os menorzinhos que tomarem a dose agora, antes de doze meses, vão ter que tomar mais duas depois. Então, a gente pede que os pais levem todas as suas crianças aos postos de saúde para que nós possamos ter o nosso contingente de crianças em níveis adequados de imunização para podermos bloquear a transmissão e mesmo a ocorrência de um surto em Teresina. Além das crianças, existe outro público também que pode se dirigir aos postos de saúde para vacinação? Sim. Indivíduos de menores de cinquenta anos devem ser vacinados ou completar a sua vacinação se não estiver completa. Até vinte e nove anos são duas doses. De trinta a quarenta e nove é uma dose somente. O grupo menor de cinco anos é o prioritário porque é onde acontecem os casos mais graves e o maior número de óbitos. chamamos a atenção também aos jovens de vinte a vinte e nove anos. Em número absoluto, esse foi o grupo mais atingido no surto que está ocorrendo em São Paulo. Então, especialmente os jovens até vinte e nove anos devem também procurar as unidades básicas de saúde e hospitais onde tem postos para serem vacinados. Ok, doutor. Eu queria agradecer pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Nádia, só lembrando que na última quinta-feira, dia 7 de novembro, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, confirmou o oitavo caso de sarampo no Piauí, que seria essa criança de nove meses de idade, que seria da cidade de Lagoa do Sítio, a 242 quilômetros de Teresina. E a CESAP está em investigação, pois existe uma suspeita que, no caso dessa criança, seria o primeiro caso oriundo do Piauí, porque os outros sete casos, eles acabaram sendo importados. Pessoas que foram para outras regiões do Brasil e acabaram tendo contato com o vírus. E existe a suspeita desse caso, dessa criança de nove meses, além de ser o oitavo caso de sarampo, ser o primeiro de origem do Piauí, mas a CESAP ainda não concluiu o laudo dessa investigação. Então, volto com você. Obrigada, Clebson. Além desses casos, oito confirmados, e essa suspeita dessa criança, que, na verdade, a CESAP ainda espera, porque, apesar dela não ter saído do Piauí, mas pessoas de São Paulo circularam na cidade, há outros casos de sarampo também no município de Lagoa do Sítio, a CESAP investigou outros 33 casos, notificados que ainda não foram confirmados para sarampo. Os exames demoram, há uma demanda muito grande, apenas um laboratório é encarregado de fazer a confirmação desses casos. Então, 33 ainda estão aguardando confirmação, ou não, né?